Copa Verde, membro do VAR no polêmico clássico entre Corinthians e São Paulo a Pita Paissandu e Goiás. Alisson Sidney Furtado esteve na equipe do árbitro de vídeo do jogo no último domingo, na Neoquímica Arena, que rendeu várias críticas por parte do tricolor paulista a arbitragem. A CBF escalou Alisson Sidney Furtado como árbitro do primeiro jogo da final da Copa Verde, entre Paissandu e Goiás. A partida será nesta quarta-feira, dia 17, a partir das 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém, Pará. Alisson esteve presente na equipe do VAR no clássico entre Corinthians e São Paulo, no último domingo, pela sexta rodada do Brasileirão, como a VAR 2. A partida foi cercada de polêmica. O tricolor reclamou principalmente do gol anulado de Caleri quando o time vencia por 1 a 0, falta em Fagner, e do pênalti marcado para o rival no fim do primeiro tempo, empurrão de Rafinha em Wesley. O diretor de futebol do São Paulo, inclusive, criticou a não utilização do VAR nas jogadas. O que é assistente do árbitro assistente de vídeo, a VAR 2? É um bandeirinha que fica na estação do impedimento. Ele antecipa e checa qualquer situação de impedimento para acelerar o processo. Alisson Sidney Furtado terá como assistente Cipriano da Silva Souza e Fábio Pereira, além do quarto árbitro Marcos Matheus de Souza. O quarteto é do Tocantins. Vale lembrar que os jogos da final da Copa Verde terão a presença do VAR. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.